É o Begasópolis, no toque do Mandela, o envolvente A partir de agora, ouça, pode, vai começar É o DJ Brau, aí Vai começar a putaria Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, 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 vem piranha, bem safada E aí E aí E aí Wald Gê cona sente a gente Dawood Tchau 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 Genta na senta na senta na senta na Fiki Poo Genta na senta na Fiki Poo Genta na senta na senta na Fiki Poo A partir de agora, ouça, pode, vai começar É o DJ Brawl, aí Vai começar, por cair Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, vem, vem piranha, bem safada Vem, vem, vem piranha, bem safada Vem, vem, vem prim... Tinta na sincola, 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 tinta na sincola Sou fã, sou fã, fã.